Música Bom dia! Bom dia! Ai, bom dia, né? Ai, que saudade do meu Meyer. Ai, até cuspi. Ai, gente, esse peito da minha mãe pesa muito! Dona Jô, você viu Michael por aí, pelo amor de Deus? Eu posso te explicar, Erickson? Dona Jô, a senhora encolheu? Não! Não, deixa eu te falar, Erickson. A voz tá esquisita, Dona Jô. A senhora quer uma pastilha, Dona Jô? Dona Jô, eu já sei o que que é. A senhora tá usando esse amaciante americano? A roupa do algodão brasileiro? Encolhe e não volta ao tamanho normal? Não é isso, Erickson. Que mundo você vive, cara? Eu vivo num mundo muito louco, Dona Jô, muito louco! Você quer ir dar um pulinho ali na pensão? Que pinto! Dona Jô, estamos em Miami, isso aqui é um hotel, pelo amor de Deus. Tô maluquinha. Eu acho que eu vou lá na minha hortinha. Espera aí pra girar o palco, Gerardo. Você é uma vizinha louca! Quem é a rosa? Essa mina louca, quando eu tô do lado ela quer beijão na boca, Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Louca! Essa mina é louca! Essa mina é louca! Quando eu tô do lado ela quer beijo na boca, Se eu tô com frio, ela tira minha roupa! Louca! Essa mina é louca! Dona Jô, tô procurando a Jéssica, ela falou que eu tava aqui, mas não... Estou toda cagada. Dona Jósica, maravilhosa. Ai, tá surpreso por quê, gente? Eu não te falei que eu ia me vestir da minha mãe? Falou, mas eu não sabia que você ia tão longe. Ai, você não viu minha performance. Eu quero ver essa performance. Como é que você vai fazer se ganhar o concurso? Eu vou fazer assim, é... I'm the cook, I'm the chef, I'm the winner! Gente, mas tá caricato demais, viado. Dona Jô não vai gostar disso, não. Chega a estar engraçado. Ferdi, olha só, eu fiz uma encomenda, tá? Minha mãe vai fazer a torta e você que vai ter que pegar, porque ela não pode saber que eu fiz isso. Eu pego essa torta, gente, até porque eu preciso começar meu trabalho, preciso decorar esse bolo, né? Tô pensando numa coisa inovadora, Jéssica, a gente vai ganhar esse concurso. Então cai dentro, bicha. Tá, só falta umas coisinhas, uns detalhes, né, que eu preciso arrematizar, mas tá tudo certo, vai ser lindo. Ótimo. Então... Então o quê? Então, eu preciso, né, comprar as coisas pra finalizar tudo, preciso de um aqué. Eu já te falei, Ferdinando, a Ancine tá parada, acabaram com o Le Rouanet, tá? Não vai ter como eu te dar o dinheiro agora. Mas não estamos no Brasil, viado! A temporada nova é aqui em Miami, Jéssica, poxa! Eu preciso de aqué, você quer que eu faça palmeirinha? Mas corta a minha verba! Como é que eu vou cortar a sua verba se a verba nem entrou? Não existe isso! Eu não vou mais participar do concurso com você. Pronto. Ué, gente, não existe essa possibilidade, tá? Porque não tem mais como se inscrever, acabou. Eu colo com alguém que já tá inscrito. Eu tenho certeza que tem várias bichas aí participando que estão precisando de alguém com talento como eu, tá? Mas eu duvido que tem uma bicha amiga sua que fala inglês, você também não fala, ou seja, you thought! Eu não falo inglês, mas meu talento é universal, tá bom? Sua falsa! Aô! Ó! As máscaras estão caindo, Jéssica! As máscaras vão cair. E tudo que você vestiu agora você vai despear. As máscaras vão cair. Tira, come tudo ao chão! E tudo que você...